Bom dia aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente vai fazer um pagamento digital, o Nubank atualiza o seu aplicativo ontem dando melhorias na conta dele né porque o Nubank no meu caso o meu eu tenho o Nubank com o Nuconta né tem pessoas que ainda tá só com o Nubank que você não é obrigado a aceitar a Nuconta que é a conta do Nubank então vou mostrar a vocês como o Nubank o Nubank manda a cobrança e aqui está ainda só fechou o meu cartão ainda não tá assim não tá na data total de pagar mas quando ele fez ele já aviso sua fatura foi fechada Olá Adi sua fatura já está fechada quer dizer eu já posso comprar agora e só vem no outro mês isso vai dar 40 dias para pagar né então vamos lá e as formas de pagamento e depois quando tiver mais perto ele manda outro e-mail com o boleto né com o boleto da própria Nubank para você pagar e a apesar que essa forma nunca é necessário porque eu pago pelo aplicativo digitalmente em banco digital tanto eu dou preferência de pagar ou no Inter ou no banco original hoje vou pagar no banco original pronto agora a gente vai para o Nubank o Nubank assim é um cartão excelente né tudo funciona perfeitamente né então não tenho nada assim que reclamar ou que falar do Nubank ele teve ajustes incríveis na conta dele a conta do Nubank para quem não sabe quando você deposita nessa conta essa conta já vai render nos juros porque o Nubank já aplica seu dinheiro não importa o valor que seja então o seu valor é aplicado para que você tenha um rendimento na sua conta apesar que eu não usa conta porque eu tenho outras contas aí realmente nunca uso mas para quem não tem conta é excelente ter a conta do Nubank pelo fato de render né as outras contas de banco que eu tenho eu tenho que a aplicar para eu poder ter rendimento mas como eu tenho um pouco dinheiro meu dinheiro é muito volátil é para pagar as coisas então vamos lá sim voltando aqui tal gerar boleto já está aqui ó para gerar esse boleto e aí aqui tá com matéria do Nubank né e como é posicionado os seus gastos pagamentos é bem bonitinho muito o meu pai é muito parecido com o Nubank o Nubank é um positivo que funciona assim perfeitamente né E aí o Nubank você pode adiantar parcelas também mas eu só vou pagar só a fatura aí aquela forma você pode enviar para seu e-mail esse valor você pode copiar e pagar no banco digital que eu vou fazer e você pode alterar o valor se você não puder pagar o valor você pode diminuir e pagar o resto o mês que vem com juros ou então pagar um valor a mais e o resto fica como crédito para descontar no seu cartão ou você pode adiantar parcelas todas quando eu recebi o dedo da minha máquina da outra que eu vendi a moderninha wi-fi eu vou adiantar todas as parcelas tô só esperando o rapaz me pagar então vamos aqui vou copiar já foi copiado digitalmente saímos do Nubank vamos para o original aqui no original eu vou realizar esse pagamento digital e a gente está no original agora a gente vem aqui na parte do código de barras a gente segura com o dedo apareceu colar vem colar já ficou verdinho aqui um sinalzinho que já pode avançar e realizar o pagamento já detectou o valor tá aqui ó 276 a data de pagamento ok amanhã essa fatura já é a fatura do Nubank somente apaga a avançar e colocar o que é este pagamento e colocar o que é este pagamento e fatura do Nubank somente aí aqui está o pagamento e o Nubank tá recebendo agora pelo Bradesco e o Nubank recebeu pelo Santander agora tá recebendo pelo Bradesco que coisa né e é estranho porque era por outro banco mas vamos lá e ele vai agora eu saí lá depois do toque né porque não posso mostrar o restante e por que tinha dados que não é possível mostrar mas a pagamento já foi iniciado amanhã de manhã já está no Nubank um bom dia para todos continue se inscrevendo no canal dando joiazinha dessa forma você realiza todos os pagamentos de todos os cartões digitais que você quiser é bem simples e fácil não deixe de se inscrever no canal dá um joiazinho compartilhar os vídeos se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e quando os comerciais passar veja o comercial para ajudar o canal porque essa remuneração dos comerciais é bem pouquinho não é é muito pouco então ajudem o canal a crescer um bom dia para todos nós iremos nós temos o